Começamos essa edição do Bande Cidade com uma boa notícia, a desaceleração na ocupação de leitos em Campinas. A cidade registra uma ocupação de UTIs abaixo de 80%, mas quem vai detalhar essa situação pra gente é a Bárbara Guimarães, que já está aqui conosco. Olá Bárbara, é sempre bom começar com uma boa notícia, boa noite. Sempre bom, Senna, e feliz de estar aqui contando pra vocês essas boas informações. Ótima terça-feira, tô até confundindo os dias, ótima terça-feira pra você e pra quem nos acompanha. Pelo segundo dia consecutivo, Senna Campinas registra uma taxa de ocupação nos leitos de UTI Covid abaixo de 80%. Hoje, no boletim atualizado pela Secretaria de Saúde, o índice é de 78%. Restam 81 leitos de alta complexidade disponíveis em Campinas e um número positivo, um recorte dentro desses leitos é que 27 deles estão nos hospitais públicos, tanto municipais quanto estaduais, o que também mostra uma aceleração bem devagar da pandemia na cidade. A fila de moradores aguardando transferência pra um leito de UTI Covid continua zerada há mais de uma semana. A gente não registra aumento nessa fila. Agora, Senna, o que continua chamando atenção é o número de casos, que continua acima de 400 diariamente nesta terça-feira. Foram novos 478 casos de Covid-19 e mais 10 mortes pela doença. Nesse número de mortes, uma informação que é relevante. Seis vítimas tinham menos de 60 anos, o que mostra que agora as pessoas mais jovens é que acabam se contaminando e até morrendo mais por conta da Covid. Isso está diretamente ligado à vacinação que já atingiu públicos mais velhos. Em Campinas, cerca de 18% da população está totalmente imunizada ou com uma dose da vacina da Janssen ou com duas doses da vacina contra a Covid. Senna. Pois é, a vacinação fazendo a diferença. Ô Bárbara, hoje pintou aí uma repercussão sobre uma fake news de que quem não fosse se imunizar teria o CPF cancelado. A prefeitura teve que explicar isso também? Teve que virar público com uma nota oficial, Senna. Vamos explicar essa história. Desde o dia 9 de julho, as medidas para quem escolher tomar um tipo de vacina aqui em Campinas ficaram mais rígidas. Os moradores que não comparecerem no dia agendado ficam 30 dias suspensos do sistema de agendamento. E aí aproveitaram essa informação para divulgar uma fake news dizendo que a prefeitura de Campinas estava cancelando os CPFs que não tinham aparecido no dia da vacinação. Eles soltaram uma nota falando que isso é apenas para o site de cadastro da vacina e vale por 30 dias. Então essa informação de que o documento fica bloqueado, ela não é verdadeira. A gente relembra que além desse tipo de punição, 30 dias suspensos do CPF no site do cadastro, os moradores que forem até o posto de saúde e se recusarem a tomar a dose disponibilizada voltam também para o fim da fila de vacinação. Senna. Muito obrigado, Bárbara, pelas informações. Boa noite para você.